Bem pessoal, então pessoal, estou com mais um vídeo, pessoal, comprometido para vocês que é como pegar o estágio 4, pessoal, do prisioneiro, pessoal, então pessoal, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque vai ter vídeo toda semana, pessoal, de cada jogo, então, bora lá, que eu vou mostrar, primeiro vocês tem que estar com o prisioneiro, pessoal, senão não vai dar certo, trocar essa skin que eu estou aqui, do último passo de batalha que eu completei. Seu prisioneiro, aqui, ó, pegar ele com o último estágio, galera, lembrando, tem que pegar com o último estilo, né, já estou no último estilo dele, não, estou muito não, vou colocar no solo, tem que ser para ir rápido, bora lá, pessoal, vou cair lá no lugar para vocês pegar o estágio 4 do prisioneiro, deixa o like, pessoal, compartilha para seus amigos, e aí e aí e e E aí Brelo pessoal, tá dando passe de graça pessoal, tem uns desafios aí que tá dando passe de batalha de graça Desafio do Prorrogação, pessoal Vocês podem jogar que vocês vão curtir Marca aqui Ficar nessa torre aqui ó Aqui ó gente, vocês vão cair aqui Onde eu vou cair? É bem no meio, lá bem no meio vocês vão cair Cai muita gente lá né, tomara que saia vivo catando Pular já porque não cai gente primeiro que eu Aí pessoal, fiz um vídeo de como liberar estágio 3 pessoal, vou deixar na descrição aí Pra vocês tá vendo Falei que muita gente vai cair lá? Falei? Aí ó, dá trabalho mano, matar uma picareta se alguém ir pra cima de mim Terremoto, ô terremoto Ô terremoto Aí, liberei Berei, mas eu fui sabotado Berei estágio 4 Eu queria mostrar pra vocês pessoal, como que pega estágio Vamos ver se foi Ele mesmo Tchau 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 Nossa, demorando Aí, ó, liberou, pessoal Então, espero ter ajudado Se ajuda aí vocês, deixa seu like Se inscreva no canal Também compartilha pros seus amigos Que vai me ajudar muito Fui, até o próximo vídeo, é nóis